Muito boa tarde a todos e bem-vindo ao SET Experience Tracks. Estamos na reta final dessa trilha e nesta apresentação iniciaremos a conversa a respeito da televisão, que é a origem, a raiz da SET. Hoje falaremos a respeito da TV 2.5, que é a evolução do padrão de TV digital no Brasil, cuja norma de atualização aprovada ao final de 2019 encontra-se em vigor, com a indústria de receptores já colocando seus produtos atualizados no mercado. E para contextualizar um pouco melhor, a sequência de versões de sistemas de TV que a gente está tratando ou que a gente viveu seria a TV 1.0, que seria a TV preto e branco, a TV 1.5, também analógica em cores, a TV 2.0, que seria a primeira geração da TV digital e agora a TV 2.5, que é a evolução, atualização do atual sistema. E para entender melhor o que essa atualização nos trará, temos aqui três dos mais renomados profissionais do mercado. São eles, Eric Soares, o Irá Moreno e Agnaldo Bonquipane, os quais já cumprimento e dou as boas-vindas ao nosso evento.